Um salmo de David, ó eterno, quem habitará em teu tabernáculo E quem acenderá ao teu sagrado monte Aquele cujo caminho é de retidão Que prima pela justiça e cujo coração Se rende à verdade, se rende à verdade Que não tem calúnia em sua língua Que jamais praticou mal contra seu companheiro Nem causou vergonha ao seu próximo O malévolo lhe é repulsivo Mas aos tementes a Deus concede honra Mas aos tementes a Deus concede honra Não anula um juramento Mesmo quando lhe é danoso Não anula um juramento Mesmo quando lhe é danoso Nunca emprestou seu dinheiro a justos Nem aceitou suporno contra o inocente Quem desta forma se comporta Jamais sucumbirá Lá 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 Obrigado.